Gente, começaram hoje em Olímpia as inscrições para a primeira fase do projeto Novo Lar, que deve entregar 700 casas. Muita gente foi até a Casa da Cultura para se inscrever no programa. A fila chegou a dobrar o quarteirão. Entre elas estava a dona Aparecida. Ela paga aluguel e, assim como tantos brasileiros, espera conseguir ter a sua própria casa. Tomara que eu consiga, ô Deus, só de eu ter minha casinha própria. Eu não estar pagando aluguel, eu não estar debaixo de chuva, porque a casa lá moia tudo, entra água dentro. Nesta primeira fase foram autorizadas a construção de 150 casas da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, para moradores que tenham renda familiar de até R$ 2.640. O projeto prevê a construção de um total de 700 moradias. A meta do prefeito Fernando Cunha são de 700 unidades habitacionais. E ele, nesse primeiro momento, deu início às famílias da faixa 1. Ele teve um olhar muito especial para olhar para esse público específico e tendo um olhar de realmente atender quem mais precisa nesse momento. Aproximadamente 5 mil famílias devem se inscrever no programa que, após análise de documentos, vão participar de um sorteio para a conquista da tão sonhada casa própria. Para participar do projeto, os interessados devem preencher alguns requisitos. Nós estaremos de uma maneira extremamente organizada, já com uma equipe preparada para receber todos os munícipes que se encontram no Cadastro Único, que é uma obrigatoriedade estar no Cadastro Único, em consonância com o nosso cartão cidadão local. E as inscrições vão até o dia 29 de fevereiro e estão sendo feitas lá na Casa da Cultura de Olímpia.